Será que a gente consegue fazer um bife só no maçarico? É sério, não faça isso em casa. Um bife, pimenta e um pouquinho de sal. Umas gotinhas de azeite e é sério, não faz isso em casa. De acompanhamento, temos cebola e uma dose de alguma bebida. Bora flambar? Delicado. Dá pra falar que isso daqui é um churrasco com certeza. 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 É um churrasco com certeza.